Vamos saber o que é destaque aqui no direto dos estúdios da Transamérica FM 90.5 Priscila Andrade e André Barros. Boa noite. Olha lá, direto da TV Atalaia. Isso mesmo Mariana, boa noite, boa noite. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar as nossas manchetes, os nossos destaques aqui nesse projeto Atalaia 360. Já falamos sobre vários assuntos, entre eles a preparação da Insurbe, com a organização, limpeza dos cemitérios públicos da nossa capital e o entorno também dos cemitérios particulares, porque a gente sabe que muitas pessoas amanhã vão sair de casa para homenagear seus entes queridos que já se foram. Então há toda a estrutura, o fechamento de vias também para receber ambulantes, cadeiras para que essas famílias possam também ocupar esses lugares. Então toda a estrutura a gente trouxe aqui com a entrevista especial na Transamérica e muitos outros assuntos hoje. Com certeza. A gente vai falar já já aqui, inclusive, sobre o Precaju. Olha, a BIH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe, já informa que a taxa de ocupação da maioria dos hotéis já atingiu 100%, o que é, sem dúvida, um percentual a ser comemorado. Viu, Priscila? Que coisa boa, né? Que a gente tenha essa ocupação de forma permanente aqui em Sergipe. É óbvio que o Precaju é uma atrativa a mais e com o Precaju, certamente, a hotelaria, os restaurantes, enfim, vários segmentos, vários setores vão ter o que comemorar. E já já detalhes da coletiva de imprensa com o prefeito Edvaldo Nogueira sobre a programação do Réveillon, que será mais um atrativo turístico. Tá bom, Mariana? Bom programa, segue daí, a gente se encontra sempre aqui na Transamérica. Forte abraço pra todos. Pra vocês também, muito obrigada.